O garoto das marcantes Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, delou Eu e você dançando a noite e tu tá Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelou, delou Eu e você dançando a noite e tu tá Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Alô, Diego Uma hora, Clavinho O seu olhar paralisa o meu coração Sua beleza é a mais linda perfeita O teu cheiro e perdiçoe se vaqueira Eu disse Deus O garoto das marcantes É com você, meu bem O papo e peixe que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Dorme forró e desmantelou, tê-lo Eu e você dançando a noite, tê-lo Eu pedi nenhum do teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Dorme forró e desmantelou, tê-lo Eu e você dançando a noite, tê-lo Eu pedi nenhum do teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama DJ Gabriel Bota sentimento aí, cumpade Pra ir me manter